Meus amigos, essa semana foi uma semana muito movimentada. Obviamente o Brasil esteve no centro do debate mundial, mas não por boas razões. Impossível que a gente espere isso. O presidente Bolsonaro mandando no país. Teve uma repercussão enorme na Europa inteira, muito especialmente aqui na França, onde o bate-boca, as agressões de baixo nível repercutiram profundamente. Não é isso? Enfim, esse é o nosso assunto de hoje. E a gente vai encerrar também um pouquinho sobre a nota dos procuradores e o regozijo em relação às mortes e à dor que eles próprios estavam causando na família Lula. Esses são os nossos assuntos de hoje. Eu acho que a questão de Bolsonaro, o que me espanta, é como alguém pode ser tão boçal e mentiroso. Não existe nenhuma outra palavra para isso. Bolsonaro passou, desde a campanha, mas o tempo inteiro, atacando o Ibama. Lembra disso? Tem uma foto dele, de calçando, dizendo que ele tinha sido pego por uma pesca e tal. Terminou, mandando o cara para não sei aonde. Coisas absurdas de vingança pessoal. Atacando o Ibama, fiscalização ambiental. Sempre se mostrou um inimigo da Amazônia, dos índios, do meio ambiente. Se qualificava orgulhosamente como presidente de Motosserra, etc. Demitiu o pensador sério, o diretor do INPE. Estava mostrando os dados, aumentando, etc. Aí o cara vem, demonstrou um desprezo enorme por toda essa questão. Quando animado por ele, muito possivelmente é de modo direto. Ninguém precisa animar ninguém de modo direto. Ali você tem uma série de, o pior tipo de elite brasileira são esses proprietários rurais. Não é isso? É gente que assassina, é gente que rouba a terra dos outros. Essa é a história do Brasil, nos últimos 500 anos. E aí esse pessoal que ajudou a exercer Bolsonaro. E que recebeu, obviamente, um cartão azul para fazer o que quisesse. E tocou fogo na Amazônia, efetivamente de caráter folitivo. É mandados, quer dizer, assegurados pelo presidente. E eu não me surpreenderia de modo algum, se a gente souber, como a gente sempre sabe, de alguma maneira que houve alguma ligação e que ele apoiou diretamente isso. Mas o apoio direto já tinha sido dado de mil maneiras. Quando a coisa pegou fogo, como ele é um idiota e o idiota não percebe as consequências do que faz, como viu que as consequências foram as mais absurdas possíveis, quer dizer, ameaça de sanção, uma perda enorme de prestígio ao país inteiro. O que é importante que as pessoas entendam é que a perda de prestígio que o imbecil desse faz, isso compromete todo mundo, qualquer brasileiro, perde valor, importância e significado relativo por causa desse poçado da presidência. Cada um de nós, os 200 milhões, só perde. É com isso, porque você vai ficar associado agora a uma figura dessa, afinal, isso foi eleito. E isso é um descrédito extremamente pesaroso. Mas o que eu achei ainda, não sei se o pior foi o ação em si ou mesmo a reação. Obviamente, Macron assumiu a defesa do meio ambiente, uma questão extremamente importante aqui na Europa. E ele, como representante da comunidade europeia, juntamente com Merkel, encabeçou essa reação e vem Bolsonaro, um ato de boçalidade, mediocridade. Só um completo idiota diria o que ele disse. Eu vi a nota de um cara mostrando a foto da mulher dele, a foto do Bolsonaro, a foto do Bolsonaro com a mulher e do Macron com a mulher. Eu acho o casal Macron muito mais simpático. Mas, enfim, ele entendeu isso como uma crítica. Eu não sei a partir de que razão. E disse lá o cara, não humilha fulano de tal. Aí põe um risinho lá de cacacá. Tipicamente, um boçal idiota faria. Ou um aluno imbecil, com 11 anos, mesmo com 11 anos, já seria imbecil. Imagina um cara que é presidente da República. E depois eu vi, quando os jornalistas se referiram a esse post, o cara teve a coragem de mentir. De dizer que o post tinha sido... Depois retirou o post. Ou seja, um covarde completo. Mas disse o quê? Disse que o post tinha sido... Que ele mentiu no post abertamente. A gente tem um mentiroso compulsivo. Um doente na presidência. Eu acho impressionante isso. Imagine isso aos olhos do mundo, em termos de prestígio, etc. E, obviamente, teve uma reação direta já. Dezoito grandes empresas internacionais já disseram que não vão importar mais matérias-primas do Brasil. Isso deve aumentar. Você tem um idiota na presidência. Foi montado por esse discurso do ódio contra o povo, especificamente. Isso, eu acho, é que vale a pena a gente fazer uma ponte com a questão dos procuradores que adquiriram o Lula e a sua família. Porque dentro do mesmo pacote, é claro que ninguém consegue chegar a um nível de Bolsonaro. Não existe ninguém mais idiota. Não existe ninguém mais ignorante. Não existe ninguém mais mentiroso. Não existe ninguém mais doente, boçal, do que Bolsonaro. Eu não conheço, jamais conheci, nenhuma figura pública, ou na vida pública, ou privada, tão idiota quanto esse moleque. Agora, isso é, apesar dele ir além disso, ou seja, ele representa esse protesto aí do pobre remediado. É claro que a classe média também apoia, mas ela não é grande. Representa esse ressentimento do cara, sem educação, ignorante, mas que foi oprimido durante muito tempo. Tem muito ódio e raiva. Exatamente como Bolsonaro é, a formação familiar dele. O lixo branco paulista, do interior paulistano, coisa principal, a única distinção social possível é a cor branca da pele em relação aos negros. Isso também é associado a um racismo que é típico das classes altas. Ou seja, da classe, tanto da nossa elite, esse Luciano Hang, etc., Gui Gerdau, etc., esse pessoal todo. Esses alemães que foram para o Brasil. É claro que tem exceções, obviamente, mas o tipo de alemão que foi para o Brasil não é o alemão. É de agora, democrático e tal. É o cara que foi, na época do império prussiano, acostumado a obedecer, racista mesmo e tudo. Que se transformaria no nazismo depois. Esse pessoal que a gente recebeu no Brasil, que não teve a educação que o alemão teve depois da Segunda Guerra Mundial. E várias dessas pessoas que se alçaram à elite, à classe média branca, se você contar, são todos eles de ascendência europeia. E tem um enorme orgulho idiota disso. Por que eu estou dizendo orgulho idiota? Tesla, Schecker, Hart, Moro, Talleyol, Posto Bom, são todos eles ligados nesses sobrenomes europeus. Na verdade, de europeu não tem nada, porque o que é a cultura europeia tem a ver com os valores europeus. Que eles não tem nenhum comprometimento com eles, com a igualdade que existe no país como a França ou com a Alemanha. Com respeito ao outro, respeito à argumentação, à democracia, etc. A lei, à justiça. Esses são os valores que a Europa verdadeiramente entregou ao mundo. E nenhum desses imbecis tem qualquer comprometimento com isso. Estão aí o quê? Para exercer no Brasil um racismo contra o próprio povo. Porque, exatamente como eu disse no Twitter, que eu fiz hoje, não é um ódio pessoal ao Lula desse pessoal. Esse ódio absurdo de ficar comemorando a morte de uma criança de sete anos. A morte da mulher do Lula, que certamente foi causada pela ação desses canalhas. E você tem prazer nisso. Ou seja, é exatamente o que eu sempre digo nos meus livros. É o prazer do sádico, das classes privilegiadas, do escravismo. Que tem prazer em humilhar o povo. Como um juiz, o Valois, tinha dito. Imagina o que esse pessoal faz com uma senhora negra que vai visitar o filho na cadeia. O filho ou o neto e tira a carteira de identidade de um saquinho plástico porque não tem nenhuma outra coisa. Então ela vai ser recebida por alguém do Ministério Público, do Poder Judiciário. Essa canalha inteira racista que odeia o brasileiro enquanto tal. Quer dizer, a gente está dentro de um contexto pessoal, onde esse racismo reprimido entre nós, que mistura classe e raça contra o pobre e contra o negro, está tomando proporções doentias, compulsivas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu acho que tem que ter uma reação dura em relação a isso. A gente não pode, eu acho que tem que ser, temos que unir forças de alguma maneira em que um discurso que seja contrário a isso chegue às lideranças populares, que possa organizar a ação dos índios, a ação dos negros, a ação dos pobres contra esse tipo de ação que tem a ver com algo coordenado, com uma imprensa mentirosa, uma elite sem nenhum comprometimento nacional, Bolsonaro é representante desse pessoal, e uma classe média branca, brega e racista. Quer dizer, nós temos o pior das classes privilegiadas, tem aí, eu sei que 20, 30% dessa classe média que é contra isso, e a gente tem que unir forças com o povo, uma campanha de esclarecimento popular em relação a isso, de sairmos dessa passividade. Esse país vai acabar. Vai ter consequências sociais aí extremamente sérias, não precisa ser nenhum profeta em relação a isso, especialmente essa fraude, que a eleição foi uma fraude, ele é uma fraude, ele é um mentiroso como nunca vi na vida, precisa ter um boçal na presidência. Precisamos nos livrar, as razões jurídicas para isso são de centenas, precisamos nos livrar desse estorro. Eu acho que a elite brasileira, que é tão canalha quanto essa classe média brega e racista, está vendo agora no bolso o que é que foi eleger um mentiroso, um boçal, e um idiota para esse carro. Vocês me perdoem a minha reação, mas enfim, eu acho que eu devo estar tão indignado quanto vocês estão. Um grande abraço para vocês, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Como vocês estão vendo, a gente vai ter programas com respostas às questões, e já fizemos vários vídeos extras. Vai ter muita coisa boa acontecendo aqui no nosso canal. Fique conosco. Um grande abraço. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. O que é isso?